Música Governo fecha novos acordos para oferecer internet de alta velocidade a baixo custo nas regiões norte e centro-oeste. Rede de transmissão de dados que interligam universidades e institutos de pesquisa do país aumenta a capacidade em quase 300%. O Estatuto da Criança e do Adolescente chega aos 21 anos com o desafio de melhorar a estrutura dos conselhos tutelares e erradicar a exploração sexual infantil. A criação dos conselhos tutelares foi um dos principais avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje eles estão presentes em 98% dos municípios, mas em muitas partes do país ainda funcionam de forma precária. E veja também. Comissão de Mulheres Trabalhadoras Rurais entrega a lista de reivindicações ao governo. Nos próximos dias 16 e 17 de agosto, cerca de 100 mil mulheres vão participar da Marcha das Margaridas em Brasília. Até lá, elas esperam uma resposta do governo para as reivindicações que foram apresentadas hoje aqui no Palácio do Planalto. Ministério do Meio Ambiente e Receita Federal fazem parte do comando do Plano Estratégico de Fronteiras. Se nós cruzarmos todos esses programas sobre a coordenação e essa ótica de prevenção na fronteira, eu acho que o resultado vai ser potencializado e nós vamos conseguir bons resultados. Programa Aqui Tem Farmácia Popular já beneficia mais de 2 milhões e 800 mil pessoas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Um acordo fechado hoje pelo governo vai viabilizar novos contratos do Plano Nacional de Banda Larga para ampliar o acesso à internet de alta velocidade e baixo custo nas regiões Norte e Centro-Oeste. O acordo envolve a estatal Telebrás, a empresa de energia Eletronorte e uma operadora de telefonia celular. A Telebrás assinou nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica com a Eletronorte. Com isso, será agilizado o processo de implantação do Plano Nacional de Banda Larga nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. O acordo vai possibilitar que a população dessas regiões tenha acesso à banda larga de alta velocidade por preços populares. Esses termos que nós estamos assinando, particularmente o que nós estamos fazendo com a Eletronorte, vão ter uma grande repercussão na possibilidade de atender com internet a região Norte. Pelo Plano Nacional de Banda Larga, lançado em junho deste ano, quatro operadoras de telefonia assinaram um acordo para oferecer internet de 1 megabyte por segundo por R$ 35. Agora, mais uma operadora, a ATIM, assinou o contrato de adesão. A operadora vai oferecer planos de banda larga móvel em computadores portáteis. O acesso vai ser via modem, que será vendido ao preço de R$ 96. O valor poderá ser parcelado em até 12 vezes. A nossa ideia é oferecer em larga escala, nesse próximo período aí, com o programa estabelecido até junho de 2014, principalmente, internet com preço condizente com as pesquisas que nós fizemos, que é razoável que a população tenha condição de pagar. Mas mais do que isso, esses investimentos que nós vamos fazer, e a parceria com os provedores, com os municípios, tem o objetivo de ter internet com 5 megabits de velocidade largamente oferecido no próximo período, até 2014. E também estamos montando todo o nosso trabalho para dar conta de atender as cidades da Copa, que terão necessidade de conexões ultra rápidas. O vice-presidente Michel Temer recebeu os ministros da Justiça e da Defesa para dar continuidade ao desenvolvimento do Plano Estratégico de Fronteiras. A prevenção à violência vai ser uma das medidas adotadas. A reunião durou pouco mais de uma hora. A partir de hoje, o Ministério do Meio Ambiente e Receita Federal também fazem parte do comando do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado em junho e coordenado pelos Ministérios da Justiça e da Defesa. O plano tem como objetivo combater os crimes na fronteira do Brasil. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também ficou decidida a criação de um plano de prevenção à violência. Nós já definimos reuniões técnicas com a Receita Federal para que nós atuemos, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Receita Federal e Ministério do Meio Ambiente, nesses pontos vulneráveis. Se nós cruzarmos todos esses programas sobre a coordenação e essa ótica de prevenção na fronteira, eu acho que o resultado vai ser potencializado e nós vamos conseguir bons resultados. José Eduardo Cardoso disse ainda que durante a reunião ficou decidida a elaboração de um projeto de lei para dar destinação aos bens apreendidos nas operações. A ideia é fazer um projeto de lei que permita, através de algum mecanismo, seja depósito da quantia do bem em juízo, seja por alguma outra alternativa, você ter a liberação deste bem, seja para a utilização pelo poder público, seja para a venda, a leilão, e sim ter alternativas que não impliquem nessa situação de absoluta irracionalidade que hoje existe. E a Receita Federal registra recorde de apreensões em Foz do Iguaçu, no Paraná. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 64 milhões de dólares em mercadorias e veículos apreendidos. Um aumento de 31% em relação ao primeiro semestre de 2010. O valor mais significativo em apreensões foi de veículos, superando 22 milhões de dólares. As apreensões no mês de junho totalizaram 9 milhões e 400 mil dólares. Um aumento de 22% em relação a junho de 2010. Além das mercadorias e veículos, foram apreendidos no mês passado drogas, armas e munições. Nos primeiros seis meses do ano, o programa Aqui Tem Farmácia Popular beneficiou mais de 2 milhões e 800 mil pessoas, um aumento de mais de 127%. O programa Aqui Tem Farmácia Popular oferece mais de 14 tipos de medicamentos, com até 90% de desconto, utilizados no tratamento da asma, renite, mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma, gripe e para o tratamento do colesterol e outras disfunções sanguíneas, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Os medicamentos são oferecidos em mais de 15 mil farmácias e drogarias da rede privada, credenciadas ao Aqui Tem Farmácia Popular, e em mais de 500 unidades próprias do programa, administradas pelo governo federal. Um avião bimotor caiu na manhã de hoje em um terreno baldio, no bairro de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. Segundo a Aeronáutica, as 16 pessoas que estavam a bordo morreram. A Força Aérea já iniciou a investigação das causas do acidente. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff se solidarizou com os familiares e com amigos das vítimas. A Infraero informou que o aeroporto de Recife continua a funcionar normalmente. A rede de internet que atende universidades e institutos de pesquisa brasileiros vai ter a capacidade ampliada. O anúncio foi feito pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. A capacidade da rede foi ampliada em 280%. A velocidade de conexão agora está acima de 1 gigabyte por segundo. A rede passa a atender 24 unidades da federação. 500 instituições de ensino superior e pesquisa estão conectadas à rede, que atende mais de 3 milhões e meio de usuários. Mais de 1.200 estudantes e professores universitários voluntários do Projeto Rondon vão levar apoio a 61 comunidades das regiões Norte e Centro-Oeste. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Desta vez, o Projeto Rondon vai contar com 1.260 estudantes que vão levar a cidadania a 61 municípios do Amazonas, do Amapá e também de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para a gente ter mais detalhes sobre isso, eu vou conversar agora com o Brigadeiro do Ar, Rogério Luiz Veríssimo Cruz, que é o coordenador do Projeto Rondon do Ministério da Defesa. É sempre importante lembrar um pouco do porquê surgiu o Projeto Rondon. O Projeto Rondon surgiu em 1967, a sua primeira operação ocorreu no estado de Rondônia e teve início a sua operação no dia 11 de julho de 1967, ou seja, completamos 44 anos na última segunda-feira. Ele visa empregar o conhecimento acadêmico em prol do desenvolvimento social dos municípios. Desta vez, os estudantes e também professores que vão participar, são 1.260, qual é o significado, o que representa a presença deles nesses locais? Bom, o objetivo do projeto, nós temos dois objetivos, que é para o município, em termos de usar o conhecimento das universidades para o desenvolvimento social do município, e o outro objetivo é para o estudante. Nós buscamos complementar a formação do estudante através do conhecimento mais profundo do Brasil. Para o município, significa uma oportunidade de conscientização e mobilização para resolver os óbvios que o município enfrenta. Quanto tempo eles permanecem nesses locais e que tipo de atividades eles desenvolvem? Eles permanecem duas semanas nessas localidades e essas atividades são variadas. Depende do diagnóstico que é feito previamente, onde nesse diagnóstico, com a participação da Prefeitura, é identificado os problemas, as temáticas mais importantes para aquela localidade e durante as oficinas são debatidos os problemas em termos de meio ambiente, saúde, produção, tecnologia, comunicação, infraestrutura, entre outros. Qual é o critério para a escolha desses municípios? Nós, conforme a política e a estratégia do projeto Rondon, nós temos que priorizar a região amazônica, principalmente, e a região nordeste. E os municípios são escolhidos em contato direto com a Prefeitura. É necessário que a Prefeitura se prontifique a receber o projeto Rondon. E outro critério também é que o município tenha um índice de desenvolvimento humano abaixo da média brasileira. Uma experiência diferente para os estudantes, né? Porque eles vão para locais que jamais imaginariam conhecer. Esse é um dos focos. É justamente pegar um estudante de uma outra localidade do país para que ele conheça a realidade de uma outra região. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a próxima turma para o projeto Rondon, o edital vai ser aberto no mês de agosto e as propostas devem ser apresentadas no portal, que é o www.defesa.gov.br. É o portal do Ministério da Defesa. Há um mês da Marcha das Margaridas, uma comissão de mulheres trabalhadoras rurais de todo o Brasil apresentou hoje ao governo a pauta do movimento, que é o maior já organizado por mulheres trabalhadoras rurais da América Latina. Vieram ao Palácio do Planalto mulheres representantes dos movimentos Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, feministas e de mulheres. Elas entregaram uma pauta de reivindicações ao governo com mais de 150 itens, onde pedem mais atenção com a educação no campo, com a violência contra as mulheres, mais participação política, um novo plano de reforma agrária e mais controle e proteção da biodiversidade em prol dos recursos naturais. Uma das preocupações é com as consequências de algumas grandes obras do PAC. Nós temos uma pauta e um compromisso inicial de vida, que é com as mulheres trabalhadoras do campo e da floresta que estiveram ausentes das políticas, que acaba sofrendo com o rebatimento do que significam essas grandes obras. Nós reconhecemos que isso ajuda no processo de desenvolvimento, mas nós fazemos a crítica de que esses projetos trazem junto com eles um conjunto de outros problemas sociais nas cidades onde são instalados, Essas mulheres integram a Marcha das Margaridas, trabalhadoras do campo e da floresta, que lutam por seus direitos desde 2000, no combate à fome, à pobreza e à violência sexual. Nos próximos dias 16 e 17 de agosto, cerca de 100 mil mulheres vão participar da Marcha das Margaridas em Brasília. Até lá, elas esperam uma resposta do governo para as reivindicações que foram apresentadas hoje aqui no Palácio do Planalto. Nós temos praticamente pouco mais de 30 dias para analisar toda a pauta. Há ali pontos propostos na pauta que são que elas têm interesse de respostas imediatas, outras a médio prazo e algumas a longo prazo. Então, agora começa o nosso trabalho interno, o debate interno dentro dos ministérios. A Marcha das Margaridas tem esse nome em homenagem à trabalhadora rural Margarida Alves, assassinada aos 40 anos em 12 de agosto de 83. Ela foi dirigente sindical e lutou contra o analfabetismo, injustiças, exploração e pela reforma agrária. O Estatuto da Criança e do Adolescente chega aos 21 anos com muitas conquistas, mas também com muitos desafios. Um deles é melhorar a estrutura dos conselhos tutelares e erradicar a exploração sexual infantil. A criança tem direito à educação, a criança tem direito à saúde, a criança tem direito a uma família. Além de definir os direitos e deveres da criança e do adolescente, o Estatuto estabelece a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado para assegurar o cumprimento dessas normas e prevê ainda uma política de atendimento articulada entre vários setores. É o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem nesse sentido, vem como um grande avanço da sociedade, mudança de hábitos, mudança de valores, mudança de conceitos. Entre as instituições que fazem parte do sistema estão os conselhos estaduais e municipais de direito da criança e do adolescente, delegacias especializadas, núcleos da infância e juventude da defensoria pública, centros de apoio do Ministério Público, varas e promotorias, centros de defesa da criança e do adolescente, além dos conselhos tutelares, formados por pessoas escolhidas pela sociedade e responsáveis pelo atendimento direto à comunidade. Com problemas sérios de relacionamento com a filha adolescente, há dois anos, Dona Luísa procurou a ajuda do Conselho Tutelar. Hoje, a convivência entre as duas mudou bastante. O Conselho Tutelar me ajudou em todos os momentos. Ele me ajudou a lidar com a idade dela, a lidar com o problema que estava acontecendo, a lidar com a situação. Estou estudando, estou me preparando para fazer o vestibular, estou estudando bastante. Minha mãe está me ajudando, ela não me ajudava, ela está me ajudando com bastante coisa, está me auxiliando em tudo. A criação dos Conselhos Tutelares foi um dos principais avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, eles estão presentes em 98% dos municípios, mas em muitas partes do país ainda funcionam de forma precária. Por isso, a meta do governo é investir na expansão e na qualificação desses conselhos. Hoje, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mantém 15 escolas voltadas aos conselhos tutelares no Brasil, em 15 estados brasileiros. Neste ano, chegaremos a 20 escolas de conselhos e a nossa meta é universalizarmos, com um trabalho voltado à formação permanente. Também queremos que o Disque 100 tenha uma versão específica para os conselhos tutelares, para o conselheiro poder ter contato, dirimir suas dúvidas e trabalhar permanentemente. E vamos interligar os conselhos tutelares para trabalharmos mais diretamente o enfrentamento das violências, o número de pessoas atendidas, criarmos redes de proteção e atendimento imediato a crianças desaparecidas, interligando, utilizando diferentes tecnologias, os conselhos tutelares pela via de computadores. Para a ministra Maria do Rosário, outro desafio é erradicar a miséria e a exploração sexual infantil. Para comemorar os 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Conselho Nacional do SESI promovem, a partir de hoje, em Brasília, o seminário ECA 21 Anos. A repórter Angélica Coronel conversa agora com a Secretária Nacional da Criança e do Adolescente. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. O objetivo do seminário é discutir como os empresários podem participar do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no país. Secretária Carmem Oliveira, boa noite. Como é que a senhora avalia esse engajamento hoje? Nós temos um engajamento cada vez crescente. Nós iniciamos esse processo há cerca de dois anos atrás, com algumas pactuações, com alguns segmentos. E hoje nós temos 120 empresários, grandes empresários brasileiros, que já são parceiros nossos, assinaram termos de responsabilidade para trabalhar, seja na sua cadeia produtiva, seja entre os seus trabalhadores, esse tema. E o seminário deve apresentar novas ideias? O que está sendo discutido aqui? Então, nós temos como ponto de partida, anfitriões desse processo, o SESI, no projeto Vira a Vida, que trabalha um tema muito importante para nós do enfrentamento à exploração sexual, que é abrir oportunidades para essas crianças e esses adolescentes, especialmente através da profissionalização e também da empregabilidade. Então, o SESI tem o programa Vira a Vida, que hoje ele é uma referência para nós no governo federal, e temos já acertos com o SESI no sentido de expandir isto para todas as capitais brasileiras, porque hoje está mais concentrado em 12 capitais. E decorrente também deste momento que temos, a presidenta Dilma tem uma preocupação de que o desenvolvimento econômico, ele se faça acompanhar de igualdade de oportunidades, portanto, o Brasil sem miséria, ele é uma meta importante de ser atingida, e consideramos que o Brasil sem miséria também é um Brasil livre da exploração sexual, porque o crescimento econômico, ele não pode se dar às custas da violação de direitos de criança e adolescente, como vemos acontecer nas rodovias, nas regiões portuárias, ou mesmo no contexto de grandes obras do país. Então, esse projeto em conjunto com o SESI deve ser ampliado? Deve ser ampliado, e a Secretaria de Direitos Humanos, através da ministra Rosário e a Casa Civil com a ministra Gleice, já estamos formatando uma nova proposta para atuação nas rodovias, grandes obras, e também já pensando e antevendo os problemas que teremos na Copa do Mundo. Obrigada pelas suas informações. O seminário vai até o dia 15. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Angélica. Essa edição fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. A edição de hoje, com todas as reportagens, está na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV da TV do Governo Federal.